Fala pessoal, bora pra mais uma? A parada agora é a seguinte, você viu a aula aí com o Vitinho de movimento de translação. Essa aula sobre o movimento de translação e as estações do ano é pré-requisito pra você entender projeção de sombra, aquela paradinha de onde o sol bate e assim vai, tá? Mas eu vou passar pelo movimento de translação novamente de forma bem breve, tá? Porque a gente tem aula completa aí na plataforma sobre esse tema. Mas isso aqui, olha, o movimento de translação, você já sabe, que é aquele movimento que a Terra realiza no entorno do Sol e dura aproximadamente 365 dias, na verdade, 365 dias mais 6 horas. Ele é feito de oeste, tá aqui, ó, para leste, tá? O desenho tá aí. E eu coloquei a terrinha em quatro posições, tá? E tem o seguinte, a Terra não está, ou melhor, o Sol não está no centro do sistema. Ele está um pouquinho de lado, tanto é que a Terra nessa posição aqui está em periélio, mais próxima do Sol. Por sua vez, esse lado aqui, olha, a Terra está em afélio, afastada do Sol. E nessa posição, o Sol vai pegar de maneira perpendicular neste trópico aqui, que é o trópico de Capricórnio. Nunca confunda, tá? Em cima trópico de Câncer, embaixo trópico de Capricórnio. E quando o Sol pega de maneira perpendicular no Capricórnio, você vai ter a estação verão, obviamente, no hemisfério sul, tá? Isso vai acontecer conforme foi colocado aqui, ó, no verão, dia 21 do 12, aproximadamente. Pode ter uma pequena variação aí, mas se você guardar a data 21, o dia, melhor dizendo, 21, você jamais vai errar a questão, beleza? Então, aqui, o Sol pega perpendicular neste ponto da Terra. Quando a Terra chega deste lado, o Sol vai pegar perpendicular no outro trópico, tá? Agora, trópico de Câncer, anunciando, portanto, o início do verão no hemisfério norte. E daí vem o solstício de verão no norte, tá? Isso vai acontecer, no caso do hemisfério norte, o verão começa lá no meio do ano, mais ou menos dia 21 do 6, tá? Eu gosto de falar assim, olha, isso fica legal para você entender. Eu coloco o hemisfério sul e nós, aqui no Brasil, nós identificamos mais facilmente o verão, 21 do 12, e o inverno, 21 do 6, tá? E eu descobri, tá? Ao longo do meu ensino fundamental, que a Terra, para sair daqui e chegar até aqui, ela demora 3 meses. Daqui até aqui, mais 3 meses, daqui até aqui, 3 meses, e assim sucessivamente. Ou seja, as estações mudam de 3 em 3 meses, tá? Portanto, se o inverno é dia 21 do 6, antes do inverno é outono, outono 21 do 3. E conforme você viu lá na aula do Vitinho, quando nós temos outono e primavera, né, o Sol está pegando de maneira perpendicular, não nos trópicos, mas sim na linha do Equador. Tá aqui, ó. Isso aqui, portanto, é posição de equinócio. A Terra, nessas duas posições, está em equinócio. Equinócio de primavera e de outono, ok? Aqui, olha, repito, é posição de solstício. No caso, solstício de verão no Hemisfério Sul, beleza? É fundamental você saber onde o Sol incide em cada uma das estações. É super fácil, né? Quando você pensar em verão, você vai ter a perpendicularidade da radiação solar inicialmente no trópico. Seja trópico de Câncer, quando for verão no Hemisfério Norte, inicialmente o Sol vai pegar ali. Seja trópico de Capricórnio, quando for verão no Hemisfério Sul, tá? Quando for primavera e outono, a perpendicularidade inicialmente vai acontecer na linha do Equador, tá? Com essa noção, você consegue responder qualquer exercício de incidência de radiação solar ou projeção de sombra. E a ideia agora é a gente bater um papo sobre a projeção de sombra. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte. No dia 21 do 12, 21 do 12, você já sacou, é verão no Hemisfério Sul. O Sol estará inicialmente pegando perpendicular no trópico, né? No início do verão, no trópico de Capricórnio. Olha o Sol aqui, ó. Pegando perpendicularmente, beleza? Um mês depois. Um mês depois. Mais ou menos ali no dia 21 de janeiro, tá? Onde o Sol estará pegando perpendicularmente? Mais pro norte da Terra ou mais pro sul? É mais pro norte. Então, o Solzinho vai estar pegando aqui. Eu não vou desenhar o Sol ao longo de todo o planeta, não. Não é necessário, mas poderia fazer isso sem problema algum. 21 de fevereiro, ele está mais a norte ainda. E no dia 21 do 3, o Sol vai pegar de maneira perpendicular na linha do Equador. Olha aqui, ó. 21 do 3, o Sol pegou ali. 21 do 4, o Sol continua subindo, entre aspas, né? Ele vai pegar perpendicularmente aqui. 21 do 5 aqui. 21 do 6, perdão. Finalmente, ele chegou de maneira perpendicular no trópico de Câncer. Anunciando o início do verão no hemisfério norte. Dia 21 do 7, ele não vai continuar subindo, entre aspas. Ele vem pra cá. Perpendicular aqui agora. 21 do 8, perpendicular aqui. E 21 do 9, ficou perpendicular na linha do Equador novamente. Tá? Mais uma situação de equinócio. 21 do 10, 21 do 11, 21 do 12, ele volta a incidir de forma perpendicular no trópico de Capricórnio. Então, deixa eu colocar as datas aqui. Olha, 21 do 12 está aqui. 21 do 3 está aqui. 3 meses depois. 21 do 6 está aqui em cima. 21 do 9, ele volta pegando de forma perpendicular na linha do Equador. Ok? A qual conclusão nós chegamos? Ao longo de todo o ano, dos 12 meses do ano, o Sol só pega de maneira perpendicular na zona intertrópicos. Não é à toa que essa zona intertrópicos é a zona mais quente da Terra. Porque a radiação de forma perpendicular, um raio do Sol, a ideia é essa. Aquecendo uma superfície bem pequenininha, deixará essa superfície bem quente. Quando o Sol incide de maneira oblíqua na superfície, ou seja, de raspão, tá? A área aquecida é maior. Consequentemente, ele aquece menos, tá? Então, a radiação oblíqua gera menos aquecimento. Não é à toa que nos extremos da Terra, nós temos as menores temperaturas. Justamente porque a radiação está chegando de maneira oblíqua e não de maneira perpendicular. Beleza? Agora, veja só. Eu vou colocar um prédio aqui no Rio Grande do Sul. E é sempre bom você lembrar. O Trópico de Capricórnio corta São Paulo, tá? Aí é uma boa referência para você responder várias questões. Eu vou colocar o prédio aqui no Rio Grande do Sul, tá? No planeta Terra, o prédio Rio Grande do Sul, aqui é o Capricórnio, no planeta Terra, Rio Grande do Sul, eu vou exagerar um pouco, estaria aqui. Eu quero saber o seguinte. Esse prédio aqui no Rio Grande do Sul nunca, nunca terá sombra projetada para onde? Ele nunca terá sombra para o norte, ele nunca terá sombra para o sul, ele nunca terá sombra para o leste, leste, oeste, né? Ou nunca terá... Deixa eu fazer isso aqui de novo, né? Ficou um pouco confuso. Aqui, ó. Um prédio aqui nunca terá sombra. Vamos lá. Para o norte, para o leste, agora sim. Para o oeste ou para o sul, tá? O que você tem que imaginar? Faça de conta que este pincel seja o prédio aqui no Rio Grande do Sul. Para você ter uma sombra projetada para o norte, ou seja, para cá, o sol deveria estar aqui. Concorda com isso? Só que nós vimos, através dessa representação aqui, que o ponto máximo que o sol vai chegar de maneira perpendicular é o trópico de Capricórnio. Sendo assim, se o prédio está no Rio Grande do Sul, você nunca terá uma sombra projetada para o norte. As sombras serão projetadas, basicamente, em direção ao sul. Olha só. Podemos ter uma sombra para cá, tá? Podemos ter uma sombra para cá e podemos ter uma sombra para cá. Mas não teremos uma sombra projetada para o norte. Por quê? Porque o sol teria que estar aqui para a sombra ser projetada para o norte. E o ponto máximo que ele chega é no trópico de Capricórnio. Ok? Agora vamos fazer diferente. Vamos lá para o hemisfério norte. Vamos pegar uma construção na Noruega, tá? Bem aqui em cima, aqui, deixa eu colocar na terra que fica mais legal. Aqui, ó, uma construção da Noruega. E essa construção é um quadrado, de forma bem simples, tá? E tem quatro janelas. Tem uma janela voltada para leste, uma janela voltada para o oeste, tem uma janela voltada para sul e uma janela voltada para norte. Eu quero saber o seguinte, qual janela nunca irá receber sol? A janela que nunca vai receber sol é a janela que está voltada para o norte, tá? Por quê? O sol pode entrar pela janela que está voltada para o sul, o sol pode entrar por essa janela e o sol pode entrar por essa janela. Mas não tem como o sol entrar pela janela que está voltada para o norte. Concorda? Beleza? Agora, para finalizar, a gente vai fazer uma viagem de BH para Rio Branco, no Acre, tá? Vamos sair aqui de BH em direção a RB, Rio Branco, lá no estado do Acre. Eu quero saber o seguinte, essa viagem vai ser feita no Natal, tá? Vai ser feita no Natal, no período da manhã. Mais precisamente, às sete horas. Não, deixa eu mudar, vou colocar no período da tarde, que fica muito mais fácil de visualizar. Vai ser feita às dezessete horas. Natal, dezessete horas, tá? Eu quero saber o seguinte, esse dia está ensolarado, Natal, às dezessete horas. Eu quero saber de qual lado do avião, né, o sol irá pegar, irá incidir. É o seguinte, como que a gente vai responder essa questão? Pô, você vai pensar, Natal, Natal, dia 25 do 12. Ok, dia 25 do 12, onde o sol estará? Você já sabe que no verão, dia 21 do 12, começa o verão no Hemisfério Sul, o sol está no Capricórnio. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar o sol do lado do Capricórnio, cara, porque dia 21 começa o verão, dia 25 ele está coladinho no Capricórnio aqui. Olha o sol, beleza? E daí, nós vamos entrar no nosso avião, tá? No início do voo, no início do voo, o avião tem asa esquerda, o avião tem asa direita, tá? O avião tem a parte de trás e tem a parte da frente. Olha o nosso avião aí, ficou avacalhado, mas esse é o nosso avião, tá? O que que acontece? O sol está saindo daqui. Se o sol está saindo daqui, porque dia 25 do 12 está coladinho no dia 21 do 12, dia 21 do 12 o sol está aqui, o sol irá pegar do lado esquerdo. Olha só, asa esquerda do avião, asa direita. Beleza? Então, a gente sabe que é do lado esquerdo. Mas aqui, eu coloquei a hora, né? 17 horas. 17 horas o sol está mais a leste ou o sol está mais a oeste? Está mais a oeste. Sendo assim, o sol vem do lado esquerdo. Porém, ele vem do lado esquerdo pela parte da frente do piloto. É esse sol aqui, ó. Se essa mesma viagem fosse feita às 7 da manhã, você também teria o sol vindo do lado esquerdo. Porém, pela parte de trás do avião, porque às 7 horas o sol está mais a leste. Beleza? Projeção de sombra é isso. Agora é fazer as atividades. Sucesso aí. Até mais.